Pode o mundo inteiro me deixar O meu melhor amigo me trair Pode o meu amor me abandonar Pode a esperança me mentir Pode a minha mãe me rejeitar E o meu pai não queira mais me ver Pode até a sorte me enganar Minha própria vida me esqueceu Já me acostumei com isso Ser pisado por alguém Pensar que tem gente amiga Mas na hora que precisa Vai olhar não tem ninguém Mas a vida é assim mesmo Eu não vou desanimar Se a estrada é sem saída Volta ao ponto de partida Peço a Deus pra me guiar Jesus não vai me abandonar Vai sempre estar perto de mim Se o mundo me esquecer A sua voz vem me dizer Meu filho eu estou aqui Jesus não vai me dejeitar Ele não quer me ver sofrer E se a vida complicar A sua mão vai me ajudar E me dá forças pra vencer E se a vida complicar A sua mão vai me ajudar E me dá forças pra vencer E se a vida Eu não conheço Ele não quer dizer A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu sou filho de leão, irmão Eu sou filho de leão Ninguém fere, nem sufoca Ninguém mata, ninguém toca Deus é minha proteção Aprendi saltar muralhas Tenho ótima visão Posso ser pequeno e frágil Mas Deus me faz campeão A aparência de ovelha Mas aqui dentro da veia Corre sangue de leão Quem sabe você fica se escondendo em seu próprio medo Pois a sua pequenez e aparência Revelou teus segredos O primeiro vendaval você correr Tão fácil se entregar O inimigo aponta teus defeitos E você não negar Tu não podes, tu não tens Você não sabe, tu não és És um fraco limitado Que só tens até nas fé Mas eu digo isso basta pra mover Os braços de Jeová Você pode ser corteiro Mas é filho do leão De José Tu és filho de leão Tu és filho de leão Ninguém fere, nem sufoca Ninguém mata, ninguém toca Deus é tua proteção Pode salta nas muralhas Deus te enche de um são Você é pequeno e frágil Mas Deus te faz campeão A aparência de ovelha Mas por dentro de tua veia Corre sangue de leão A aparência de ovelha Mas por dentro de tua veia Corre sangue de leão Corre sangue de leão Sei que a vida não é fácil É difícil o dia a dia Muitas pedras e espinhos Espalhados no caminho São intensas agonias Mas eu sei que desse jeito É a vida de quem sonha Tem os altos e os baixos Tem as vaias e os aplausos Você perde e você ganha Você vale o que se tem Nesse mundo de aparência Se você tiver sucesso Tem amigos ao seu lado Tem o nome em evidência Mas se algo der errado E a coisa que acontece Os amigos vão embora E quem mais se atirava Hoje já nem te conhece Eu vou vencer Essa porta um dia vai ter que se abrir Eu vou vencer Qualquer hora essa muralha vai cair Eu vou vencer Nem que o mundo se levante Eu vou lutar Até o fim Eu vou vencer Pela fé a sorte vai sorrir pra mim Eu vou vencer Os meus inimigos vão ter que engolir Eu vou vencer Eu vou vencer Deus não fez a minha vida pra perder Em o nome de Jesus eu vou vencer Eu vou vencer Já fizeram Já fizeram de tudo pra me fazer parar Já tentaram me convencer Que não eu consegui E jogaram-me no calabouço Na tentativa de apagar meu sonho O sonho que um dia Eu sonhei pra mim Mas o sonho do crente não pode morrer Mesmo que seja incompreendido Pelos seus irmãos Podem falar de mim o que quiserem Me obrigar a ficar sozinho Deus garante que está comigo Eu sobrevivei Olha eu aqui Ninguém vai me impedir De receber minha vitória Pois foi Deus que me escolheu E escreveu a minha história O inimigo queira ou não queira Eu estou aqui Olha eu aqui O inimigo até pensou que eu já tinha desistido E espalhou pra todo mundo que eu tinha morrido Mas para a vergonha deles Olha eu aqui Quanto mais o tempo passa para mim Não compreendo muita coisa que me aconteceu Mas eu sirvo um Deus que me ama Que me escolheu e me tirou da lama E não é qualquer tempestade E não é qualquer tempestade Que vai me destruir Mesmo que eu seja esquecido Eu tenho certeza que o caminho Deus preparou pra mim E quem quiser acreditar Quem está vivo acredita e veja É Jesus quem por mim beleza Eu sobrevivi Olha eu aqui Olha eu aqui Ninguém vai me impedir De receber minha vitória Pois foi Deus que me escolheu E escreveu a minha história O inimigo queira ou não queira Eu estou aqui Olha eu aqui O inimigo até pensou que eu já tinha desistido E espalhou pra todo mundo que eu tinha morrido Mas para a vergonha deles olha eu aqui Mas para a vergonha deles olha eu aqui Olha eu aqui Eu quero vergonha deles olha eu aqui Mas para a vergonha deles olha eu aqui Eu andei sem destino, perdi a razão Na estrada da vida, eu fui na contramão Mergulhei de cabeça, o abismo sem fim Loucuras, tristezas, eram partes de mim No terrível espinho do pecado, eu pensei A ponte entre a vida e a morte, eu cruzei Do outro lado eu vi, meus pedaços no chão Minha alma vagava, mas cuida Nas garras da morte, o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade, que eu nunca quis ver Acordei, de um pesadelo, e voltei a viver Eu hoje estou bem, mas já estivo em mar Sou dia de som, mas já fui temporal Fui barco a deriva, fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui em cã Já fui fonte seca, hoje eu sou o oceã A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Eu hoje estou bem, mas já estivo em mar Sou dia de som, mas já fui temporal Fui barco a deriva, fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui em cã Já fui fonte seca, hoje eu sou o oceã A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Jesus consertou Meu Jesus Minha luz, minha vida, minha direção Tu és a porta aberta, minha salvação Tu és o grande amor da minha vida E sem você, Jesus Minha vida não é vida, não Sem você não sou ninguém, nada posso, não Sem você vivo perdido, vivo sem raça E meu barco nunca chega ao carro Nem que eu pudesse, eu queria te deixar E se eu quisesse, não podia mais de ti me separar Se não pertenço a ti também, não quero pertencer a mais ninguém Pode me guardar e me levar para pertinho de você E nunca mais eu corro risco E nunca mais eu corro risco De um dia me perder Não tem ninguém mais pretenço Para mim, Jesus Para mim, Jesus Não tem mais a mão que sustenta É isso, meu amor É isso, meu amor É isso, meu amor O meu Salvador Tem gente que chora Porque sente saudades Tem gente que chora Tem gente que chora Por que já está cansado Por que já está cansado De viver de incertezas Tem gente que chora Por que tinha tudo E de repente E de repente perco E de repente perco Tem outro que chora Por que não tinha nada Mas na vida vence Tem gente que chora De tanta alegria De tanta alegria Tem gente que chora Tem gente que chora Por alguém que partia Outros choram de dor Outros choram de dor Outros choram de dor Só o crente que se amar Chora em vão Pois quando o crente chora Choro dele é diferente Ele faz abrir os céus Se tudo muda de repente Se é de noite ou madrugada Choro de crente cria asas Vai subindo Vai pra glória Mas quando o crente chora Alguma coisa acontece O inferno fecha as portas O inimigo estremece Toda vez que você chora Cada lágrima que rola Tem gostinho de vitória Toda vez que você chora Cada lágrima que rola Tem gostinho de vitória Toda vez que você chora Cada lágrima que rola Tem gostinho de vitória A Bíblia Sagrada é a referência A Bíblia Sagrada é a referência Das coisas tremendas Que Deus é capaz de fazer Falta lápis, falta caneta Se for parar pra escrever As coisas que ele fez Nesse planeta Passeia no fogo Passeia no fogo Para todo mundo ver Entra no iceberg Sem o homem perceber Vai de quem de frente Como ele bater O oceano não acostuma devolver Os projetos E quem com Deus contender O oceano pros seus pés É como o chão pra ele andar Não se assuste com esse Deus É que ele nunca escolhe lugar pra pisar Ele é o Emmanuel Respeitado no mar e além do véu Temido no inferno Respeitado no céu Ele é o amigo do crente que é fiel Um certo homem disse que seria mais popular E a glória do cantor Jesus queria acalmar Depois de um autógrafo que ele deu Cinco tiros foi que escreveu O cúmulo aonde ele desceu Ele não precisa de telefone ou celular Pra em longa distância falar ou escutar Nas alturas está sua habitação E se você fizer uma oração No fundo do mar está sua audição O oceano pros seus pés É como o chão pra ele andar Não se assuste com esse Deus É que ele nunca escolhe lugar pra pisar Ele é o Emmanuel Respeitado no mar e além do véu Temido no inferno Respeitado no céu Ele é o amigo do crente que é fiel Oh, não, 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 não Do crente que é fiel Oh, 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 do crente que é fiel Do crente que é fiel A minha aparência pode ter Braços e frágil E por isto os inimigos se atiram contra mim Não é fácil Contra todas as barreiras eu prossigo Em o coração Em o coração Me contento com o que eu tenho Porque é fiel Além da imagem Pois quem olha a aparência E menospreza o que é de Deus Se esquece das promessas Que ele fez aos que são seus Quando diz da mesma cova Que cavaram contra mim cairão Meu irmão Meu irmão Eu sei que eu nasci cordeiro Mas sou filho do leão Eu sou filho de leão Eu sou filho de leão Eu sou filho de leão Ninguém fere nem sufoca Ninguém mata, ninguém toca Deus é minha proteção Aprendi saltar muralhas Tenho ótima visão Posso ser pequeno em prazo Mas Deus me faz campeão A aparência de ovelha Mas aqui dentro da veia Corre sangue de leão Quem sabe você fica se escondendo Em seu próprio medo Pois a sua pequenez e aparência Revelou teus segredos O primeiro vendaval você correr Tão fácil se entregar O inimigo aponta teus defeitos E você não nega Tu não podes Tu não tens Você não sabe Tu não és És um fraco limitado Que só tens até nas fé Mas perdigo Isso basta pra mover Os braços de Jeová Você pode ser corteno Mas é filho do leão de José Tu és filho de leão e não Tu és filho de leão Ninguém fere nem sufoca Ninguém mata Ninguém toca Deus é tua proteção Pode sentar nas muralhas Deus te enche de unção Você é pequeno e fraco Mas Deus me faz campeão A aparência de ovelha Mas por dentro de tua veia Corre sangue de leão A aparência de ovelha Mas por dentro de tua veia Corre sangue de leão Tivinha Tivinha Sempre Música Meu Jesus, minha luz, minha vida, minha direção Tu és a porta aberta, minha salvação Tu és o grande amor da minha vida E sem você, Jesus, minha vida não é vida, não Sem você não sou ninguém, nada posso, não Sem você vivo perdido, vivo sem raça E meu barco nunca chega ao carro Nem que eu pudesse, eu queria te deixar E se eu quisesse, não podia mais de ti me separar Se não pertenço a ti também Não quero pertencer a mais ninguém Pode me guardar e me levar para pertinho de você E nunca mais eu corro o risco de um dia me perder Não tem ninguém mais precioso para mim, Jesus Tu és pra mim O tesouro que eu tenho de maior valor A comida, a bebida de melhor sabor O verdadeiro vão que me alimenta A água queima, a água queima A água queima, a sede, no deserto É essa mão queima, a água queima É essa mão que sustenta o meu fraco ser Que me guia e levanta-me se eu cair Nunca tive um amor assim Nem que eu pudesse, eu queria te deixar E se eu quisesse, não podia mais de ti me separar Se não pertenço a ti também Não quero pertencer a mais ninguém Pode me guardar e me levar para pertinho de você E nunca mais eu corro o risco de um dia me perder Não tem ninguém mais precioso para mim, Jesus É isso, meu amor O meu Salvador Tem gente que chora Porque sente saudades Saudades de amor Tem gente que chora Porque nunca consegue Gostar de ninguém Tem gente que chora Tem gente que chora De tanta tristeza Tem gente que chora Por não ter nada na mesa Tem gente que chora Porque já está cansado De viver de incertezas Tem gente que chora Porque tinha tudo E de repente E de repente perdoe Tem gente que chora Porque não tinha nada Porque não tinha nada Porque não tinha nada Mas na vida vencer Tem gente que chora De tanta alegria Tem gente que chora Por alguém que partia Por alguém que partia Tem gente que chora Tem gente que chora Cada neurot visto Cada lágrima que choca Por alguém que chora Tem gente que chora Cada lágrima que choca America Tem gente que chora Tem gente que põe Hyah 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 Inspector 궁금 ый A Bíblia Sagrada 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 A Bíblia Sagrada